Música Estamos homenageando o nosso grande título, o principal título da nossa história, que foi o Mundial de 51, um momento histórico, um momento esportivo mais importante da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então é uma satisfação muito grande para todos nós palmeirenses, que serão, sem dúvida nenhuma, uma homenagem muito importante desse título, que para nós é o maior de toda a nossa história. Serão apenas algumas unidades, então a Casa da Moeda trouxe para nós aqui o molde que foi desfeito neste momento, porque apenas algumas unidades serão comercializadas. Nós descaracterizaremos os cunhos, que são a base para a confecção de todas as medalhas, são a matriz de tudo isso, que depois de descaracterizada passará a fazer parte do acervo do Palmeiras, mas é importante esse momento porque os colecionadores precisam ter a certeza de que o produto a ser comprado é um produto original nas quantidades já definidas e que vão ser apresentadas lá no site. Fique tranquilo que está descaracterizado. Ninguém vai copiar, tem aqui uma marca de que o original foi destruído. É uma satisfação muito grande para todos nós palmeirenses que recebemos da Casa da Moeda essa participação, essa homenagem ao maior título da história do Palmeiras, que é o título do Mundial de 51. É um produto realmente que nos deixa muito orgulhosos. E fica aqui, em nome de todos os palmeirenses, o nosso agradecimento. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos